o comando registrar a presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, e votar as proposições da comissão. Passa a primeira fase da ordem, o dia que compreende a discussão e votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, de autoridade do deputado Dalmo Ribeiro, projeto nº 4.041, de 2017, de relator deputado Fábio Avelar. Na sua ausência, avoca a reeleitoria e passa a ler o relatório. De autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposição visa reconhecer o relevante interesse coletivo à importância econômica e social e à utilidade pública dos circuitos turísticos do Estado de Minas Gerais. A proposição foi aprovada em plenário, em primeiro turno, na forma de substitutivo nº 1, proposto por essa Comissão de Desenvolvimento Econômico. Volto agora a matéria dessa comissão para dela receber parecer em segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 8º, D, do regimento interno. Nos termos regimentais, segue a anexa a redação do vencido em primeiro turno, que é parte desse parecer. Essa comissão julgou por bem modificar o artigo 1º do projeto, mantendo o reconhecimento de interesse coletivo e da importância econômica e social do circuito, retirando o reconhecimento genérico de sua utilidade pública, visto que esse dispositivo não teria repercussões jurídicas. Manteve, contudo, o parágrafo único que estabelece a necessidade da lei específica para a declaração de utilidade pública de cada circuito. Essa comissão propôs ainda outros pequenos aperfeiçoamentos de natureza meramente material. Assim que a apresentação do substitutivo número 1, buscou-se manter o intuito do autor, ao mesmo tempo em que propuseram-se melhorias referentes à técnica legislativa. Foi então o projeto aprovado em plenário em primeiro turno, na forma de substitutivo número 1, mantendo o nosso entendimento quanto à substância da análise. De forma, entretanto, a promover ajustes de natureza formal e técnica legislativa, apresentamos a emenda número 1 abaixo. Pelo apresentado, somos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 4.041, na forma do vencido em primeiro turno, com a emenda número 1. Em votação, em discussão, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo a segunda fase da ordem do dia, que cumpre a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação de plenário. Requerimento 11.652, em turno único, requer que seja formulado manifestação de pesar pelo oferecimento do senhor Antônio de Paz do Aguimarães. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 11.789, 2018, autor, comissão de participação popular. Requer que seja encaminhada a agência de promoção e investimento em comércio exterior de Minas Gerais, em despedir de providências que analisem a viabilidade de fomentar a pesquisa do setor aeroespacial em Minas Gerais, em especial, a relação de desenvolvimento e satélite de comunicação do Estado. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 11.811, 2018, de autor da comissão de participação popular. Requer que seja encaminhada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, pedido de providência para apoio ao desenvolvimento aeroespacial e tecnologia das telecomunicações em Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 11.815, autor, comissão de participação popular. Requer que seja encaminhada ao Ministério de Relações Exteriores. Pedido de providência para que as embaixadas do Brasil promovam em Minas Gerais como destino turístico. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento 11.819, 2018, autor, comissão de participação popular. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Turismo, pedido de providência para que, no âmbito das atividades da ação 4.083, promoção do destino de Minas Gerais, seja gerada campanha no exterior de divulgação de Minas Gerais com destino turístico. Em votação, requerimento. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento 11.716, 2018, a autoria do deputado Roberto Andrade, para que eu devolvo a presidência dos trabalhos. Sobre a mesa, aparecida a redação final do projeto de lei 5.113, 2018. Tem discussão, apareceu. Incessa a discussão. Em votação, apareceu. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Passa a terceira fase da hora do dia, e cumpriente o recebimento de discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. O deputado Gustavo Aladares e o deputado Roberto Andrade. O deputado subscreve, requer que, nos termos regimentais, seja encaminhada à Câmara Municipal de Sosa as notas taquigráficas da sétima reunião extraordinária dessa comissão, que teve como finalidade debater o projeto de lei municipal 1749, que trata do plano diretor de Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva. O deputado que subscreve, requer que seja encaminhada à equipe de transição do governo, eleito Romeu Zema, o atual governador do estado é o prefeito de Belo Horizonte, as notas taquigráficas da oitava reunião extraordinária dessa comissão, que teve como finalidade debater a implantação do aeroporto indústria do aeroporto internacional de confins, para conhecimento. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Pela ordem, presidente. Pois não. O deputado Dalmo Ribeiro solicita, eu envio dessa solicitação das notas taquigráficas para discutir a questão da implantação do aeroporto. Mas eu quero, Dalmo, dizer que eu estou, assim, um tanto quanto sem esperança, faltando a se organizar desse novo governo, no sentido de colocar alguém para poder se comunicar com a Assembleia, para saber o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Tem tanta coisa que já aconteceu após a eleição e que nós, deputados estaduais, também estamos por dentro, porque isso é o nosso trabalho. E, V. Exª, como sempre foi muito dinâmico, muito participativo nas ações, especialmente na nossa região sul, eu vejo o requerimento, mas eu digo, V. Exª, que eu estou um tanto quanto assim, sem esperança, porque não há manifestação do governo eleito em querer discutir conosco algumas coisas pontuais. Por exemplo, nós temos aí a Educação Especial em Minas Gerais, que está com algumas ameaças de escola sendo fechadas, e nós mandamos recado e nenhum retorno. A única coisa que nós tivemos do governador eleito foi uma fala que ele é a favor de revogação da lei que reserva vaga para pessoas com deficiência em empresas, segundo ele. As empresas não têm condição de cumprir essa vaga. Então, eu quero só manifestar, votei favorável ao requerimento de V. Exª, porque eu quero manifestar que, até aqui, nós estamos muito desanimados com o que está por vir, por falta de iniciativa, parece de crença ou de querer vir conversar com quem de direito. Mas eu quero parabenizar a V. Exª pela autoria do requerimento, mas dizer da minha desesperança, pelo menos pontual, com o novo governo. É isso, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavatura da ata e encerro o trabalho. Obrigada. Obrigado.